Eu sempre quis ser dona do meu próprio nariz, como se diz aqui no Nordeste. E hoje eu vejo que a minha questão de eu ter vindo para este negócio, que hoje eu vejo como um negócio, é o que eu vejo nos olhares das pessoas. A maioria delas estão em busca de saúde. Mas você, da sua casa também, não importa se é mãe, se é pai, você sim pode estar desenvolvendo o negócio da sua casa e acompanhar a criação dos seus filhos. Isso é muito importante, isso é grandioso. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus. E um anjo do Senhor, considero ele como um anjo porque é uma pessoa abençoada, que me apresentou um primeiro produto no momento que eu estava morrendo de dor de cabeça, muita dor de cabeça. Ele me apresentou o produto, esse produto bem aqui. O Bright, o gel dental. Ele falou, Ele Nils, olha, de momento ele vai te ajudar. Você vai usar assim, ele me deu as dicas. E a partir daí, gente, com questão de no máximo cinco minutos, a dor, ela tinha, olha, diminuído. Então, eu falei, não, isso aqui, eu já tinha encontrado várias pessoas que tinham esse mesmo problema. Então, eu disse, as pessoas precisam saber. E foi a partir daí que eu fui conversando com as pessoas sobre o benefício que eu tive. Primeiramente, depois, né, segundo, na verdade, foi este, que é o Alô e Vera Gel. Eu usei este produto maravilhoso. E quando eu falei dos benefícios para a minha mãe, a história da minha mãe é linda, se eu contar ela toda aqui, eu vou chorar. Eu não aguento. A minha mãe foi para São Luís, chegou lá, passou um ano e meio com vários problemas, era pressão, era osteoporose, não dormia direito. Tantos problemas, do sítio. Na parte do IT, ela tinha quase tudo. Então, eu chamei ela, sentei, inclusive, foi o Paulo Souza que conversou com a minha mãe. E a gente esclareceu para ela que era possível. Hoje em dia, a minha mãe tem saúde. E é uma mulher saudável, outra coisa importante. Eu vejo o brilho no olhar dela. Isso, para mim, não existe pagamento maior nem. É gratificante ver a minha mãe bem. Entende? Então, isso eu falo para as pessoas. E a partir daí, Deus foi me mostrando pessoas que precisavam mudar, é mudar o hábito alimentar, mudar a questão de saúde. E fazer a substituição, tipo a troca. Ó, seja o dental, você não encontra em comércios. É porque ele é multifuncional. E o que as pessoas conhecem aí, não é falando mal, né? Mas não dá nem um terçozinho deste produto aqui, que é mundialmente conhecido. Então, além de ter saúde, ainda tem os ganhos, ainda por trás desse produto. Aquilo me deu um estalo. Se comigo era possível, com outras pessoas também era possível. Foi essa visão. Então, eu comecei a desenvolver. Gente, não tinha um centavo quando eu iniciei. E, hoje em dia, nós estamos aqui desenvolvendo este negócio. Eu não falo eu, eu falo nós, porque é uma equipe. Tá? Então, por isso, aquele reconhecimento ali, aquele gostinho. Diz assim, hoje eu tenho saúde, hoje eu consigo mostrar para as outras pessoas que é possível todo mundo ter algo. Isso é que todo mundo pode ter. Todos que querem. Então, gente, não deixe para depois. É agora a oportunidade.